Temos que tomar muito cuidado, fia, com as pessoas que nos rodeiam. Nem todos têm o mesmo sorriso quando a gente sai. Pai Oxalá nos deu dois ouvidos e uma boca, que é pra ouvir mais e falar menos, minha fia. Toma cuidado com as pessoas que te rodeiam. A fia vem entrando em verdadeiros ninhos de cobra. Muitos querem o teu mal, fazem mandigas, olho gordo e inveja contra a vida da fia. Esse preto velho vem dizer que todo mal será caído por terra e toda mentira será revelada aos teus olhos. Esse preto velho não vai deixar tentarem mal contra essa vida da fia e vai cuidar de todos os seus caminhos. Adorei as almas. Adorei as almas. Adorei as almas. Adorei as almas. Adorei as almas.